Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o Curisada hoje lançou os desafios da semana 10 do passe de batalha É, quem diria, já estamos na última semana aí da quinta temporada Então vou aqui dar algumas dicas simples de como resolver cada um desses desafios Se você já pegou o Ragnarok, o que é no caso de muita gente aí Você ainda pode resolver os desafios para ganhar experiência, o que é muito importante também Assim você chega mais rapidamente aí no seu Ragnarok full, tá ligado? Então vamos lá, o primeiro desafio é para você procurar peças de quebra-cabeça em porões 7 peças de quebra-cabeças diferentes Para fazer esse desafio você tem que ir em qualquer lugar do mapa aí, qualquer casa ou algum estabelecimento que tenha porão As casas mais comuns que tem porão aí espalhadas pelo mapa é uma casa verde que eu estou caindo aí no vídeo E também tem uma que tem o tronco, né? Que quebra, digamos assim, a casa Que tem lá no parque agradável, tem também em fontes salgadas Essas são as casas mais comuns Porém tem vários lugares também que tem porão no mapa E você não precisa cair em certa ordem Só você ir em qualquer lugar que tenha porão que você vai encontrar alguma peça de quebra-cabeça Por exemplo, no Bosque Gorduroso tem o restaurante principal do local, tem porão Lá na base dos heróis também tem, na casa dos heróis, né? Também tem porão E estarei mostrando alguns locais que tem porões espalhados pelo mapa Claro que não são todos, mas para fazer a missão são apenas 7 então Esse mapa já é o suficiente para você completar esse desafio O segundo desafio é para você consumir maçãs ou cogumelos 20 no total Você pode consumir 20 maçãs ou 10 maçãs, 10 cogumelos Que não importa a ordem ou qual você consumir, tem que ser 20 no total Assim você ganha 5 estrelinhas de categoria Estarei mostrando aí, mano, no mapa o local que mais tem maçãs ou cogumelos, tá? Se você quiser completar essa missão mais rapidamente E o terceiro desafio, o último do pessoal que somente tem o passe livre É para você eliminar oponentes, 10 oponentes Pode ser com qualquer arma ou em qualquer lugar no mapa, não importa Você só precisa matar 10 inimigos aí, assim você ganha 10 estrelinhas de categoria Agora eu vim daqui para os desafios exclusivos do pessoal que tem o passe de batalha pago O primeiro deles é para você vasculhar baús em fontes salgadas 7 baús no total Estarei mostrando aí na tela o local de cada baú que pode ter aí em fontes salgadas Cai em algum local, alguma casa, né? Aí na cidade que tenha mais chance de ter baús Outro desafio é para você causar dano a oponentes 5 mil de dano Essa missão é bem tranquila Você não precisa eliminar oponente, é só causar dano, tá? Se você completar a missão de eliminar oponentes Essa missão de dano vai ser praticamente concluída também Então é só você jogar que você completa rapidinho O penúltimo desafio da semana 10 É para você vasculhar entre uma ponte coberta Uma cachoeira E o nono buraco, tá? Isso aí fica lá no Prado da Preguiça Bem próximo, né? Essa parada de nono Que é o nono buraco que fica lá ao redor Aquelas paradas de golfe A recompensa fica bem na frente aí de uma casinha branca Que fica mais próximo aí ao rio até Do que ao Prado da Preguiça Bem fácil de achar É ali onde eu estou caindo no vídeo Então é só você ir ali pegar sua recompensa E GG categoria do passe de batalha E a última missão da semana 10 Podemos até dizer que a última missão da quinta temporada É aquela missão que possui estágios O primeiro estágio é para você eliminar Um oponente no parque agradável Ganhando 3 estrelinhas de categoria O segundo estágio é para você eliminar um oponente também No bosque lá murioso Também ganhando 3 estrelinhas de categoria E o terceiro e último estágio É para você eliminar um oponente Na plataforma da sorte Ganhando 4 estrelinhas Assim totalizando 10 aí Nesse desafio inteiro Então é isso galera Você pode eliminar tipo com qualquer arma, tá ligado? É só você eliminar nesses locais aí Então é isso mano Se você gostou do vídeo E esse vídeo foi pra você Deixa seu like porque não custa nada E me ajuda muito E mande para seu amigo aí Para ele ficar sabendo Como que resolve os desafios da semana 10 Aquele seu amigo que adora resolver qualquer tipo de desafio E lembrando mais uma vez Que mesmo que você tenha pego já o Ragnarok Você pode fazer os desafios Para ganhar experiência Assim você consegue mais rápido aí O traje full do Ragnarok Ou até mesmo para o seu nível no jogo Que é muito bacana também Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui E aí E aí E aí